10 melhores dicas pra você melhorar o seu Wi-Fi, aumentar a qualidade do seu sinal e eu tenho total certeza que se você seguir a risca tudo que eu falar nesse vídeo ao final você vai voar com a sua nova conexão então se já curtiu esse assunto, sapeca aquele like e bora pro vídeo Primeira dica, posicionamento do roteador e das antenas dele se você não sabe, com as antenas em pé nessa posição o roteador irradia esse sinal 360 graus então sim, você deve deixar as antenas nessa posição se o seu intuito é cobrir uma área no mesmo pavimento e é interessante que você coloque ele no centro da sua casa pelo menos na altura de uma mesa, mas se for possível coloca ele um pouco mais alto não precisa ser lá em cima, um pouco mais alto também vai ficar excelente e obviamente ele ficando no centro ele vai conseguir atingir uma área maior agora se o intuito é também cobrir dois pavimentos aí vale a pena abaixar algumas antenas porque assim o sinal será irradiado também na vertical esse roteador aqui por exemplo ele possui seis antenas eu poderia muito bem colocar então três antenas abaixadas e três levantadas mas é sempre bom fazer vários testes, pode ser que essas três que eu abaixei aqui não seriam as mais ideais para ter o melhor sinal talvez outras três aqui ficaria melhor, então por isso que é bom testar evite instalar o roteador dentro de armários, estantes ou na parte de trás da casa e se for possível posicione esse roteador longe de paredes ou outras barreiras como muitos vidros, espelhos e até longe de alguns equipamentos eletroeletrônicos como é o caso do forno microondas as barreiras vão atrapalhar esse sinal se propagar e alguns equipamentos como citei o forno microondas causarão interferência na sua rede wi-fi e aí chegamos na segunda dica reduza a interferência sem fio nada o wi-fi emitido pelo seu roteador é nada mais nada menos que o sinal de rádio frequência então microondas, babá eletrônica, portão eletrônico, até telefones sem fio apesar de estarem ficando em desuso eles também emitem um sinal de rádio frequência e isso vai causar interferência na sua rede então continuando no exemplo do forno microondas se você instala um roteador próximo a um na hora que você for lá esquentar sua comida, fazer alguma coisa com ele vai acontecer uma interferência e você vai sentir essa oscilação na sua rede que pode ser uma oscilação ou até mesmo uma queda e outra coisa que pode causar essa interferência também são os roteadores dos vizinhos se você mora num prédio, num condomínio, você vai ver aí um monte de redes wi-fi hoje já temos tecnologias que trabalham melhor isso no wi-fi 6 mas daqui a pouco a gente chega lá então o correto a se fazer é instalar o seu roteador longe desses equipamentos que eu citei e outra coisa que você pode fazer também pra minimizar essas interferências é instalar um aplicativo aí no seu smartphone, de preferência Android porque na App Store, iOS é bem limitado, você quase não encontra nada aplicativos como Wi-Fi Man, Wi-Fi Analyzer que vai fazer uma busca aí por perto, ver todos os roteadores vizinhos ver os canais que eles estão usando você vai identificar qual que é o melhor canal onde o seu roteador está instalado qual é o canal ali que está tendo o menor uso e aí você vai lá nas configurações do seu roteador e altera o canal dele principalmente na rede 2.4 GHz é a que mais sofre com isso olha, sobre a posição das antenas, alterar esse canal eu já tenho um vídeo aqui dedicado a ensinar isso então depois desse vídeo aqui, se você tiver dificuldade de fazer esses procedimentos você pode acessar esses vídeos na descrição e eu devo ir jogando eles nos cards também terceira dica reduza a distância do seu roteador aos seus dispositivos é fato que uma longa distância do seu roteador até o seu smartphone, notebook, impressora pode ser um problema se a casa for grande, o sinal sem fio do roteador pode não alcançar todas as áreas internas ou até mesmo externas se você estiver precisando uma solução para isso é usar roteadores ou kits de roteadores MASH assim você pode instalar em pontos estratégicos da sua casa e ampliar esse sinal Wi-Fi melhorar consideravelmente a qualidade do Wi-Fi e o bacana é que você adiciona 2, 3, 4 ou até mais roteadores MASH e você ainda permanece com uma única rede Wi-Fi então você vai caminhar pela sua casa e você não será desconectado não vai precisar ficar desconectando de um conectando em outro seus dispositivos tendo suporte a essa tecnologia de roaming você nem vai perceber essa mudança de um nó para outro e aqui no canal eu já indiquei vários roteadores MASH depois você pode assistir alguns vídeos quarta dica verifique o pacote de serviço de internet contratado e até mesmo o equipamento fornecido pelo seu provedor ou operadora todo serviço de internet funciona da seguinte forma você vai lá, escolhe o seu pacote e aí o provedor vai até a sua residência instala um equipamento aquele equipamento instalado por eles conversa com outros equipamentos lá do provedor e a partir daí você recebe a internet, o seu link seja fibra ótica, cabo coaxial, até mesmo sem fio, a rádio também meio esse que também está ficando em desuso e fibra ótica está substituindo tudo isso então ok, você tem esse equipamento na sua casa inclusive esse equipamento ele pode fazer outras funções além de receber essa internet ele também pode transmitir a sua internet sem fio seu roteador e eu sempre indico aqui para os meus inscritos para comprar outro equipamento e compor a sua rede você deixa esse equipamento do provedor apenas para receber a fibra apenas para receber a internet e te passar essa internet via cabo de rede você pode até desabilitar o Wi-Fi dele porque ele fazendo muitas funções ele acaba não fazendo nada direito e aí você mantém apenas um roteador para controlar toda a sua rede e você poder gerenciar esse roteador certo? esse seria o cenário perfeito correto? só que acontece que muita gente não tem esse conhecimento é muito leigo não sabe que pode comprar um outro roteador e mesmo que já tenha um outro roteador pode ser que você contratou esse plano de internet há vários anos e as coisas evoluíram e você ainda permanece com o equipamento legado às vezes o provedor já atualizou os planos já está entregando mais velocidade às vezes até já mudou o meio que ele fornece internet para os clientes é, alguns provedores que antes eram cabo coxial já começam a entregar fibra só que mantém aqueles clientes antigos ainda e por aí vai são N fatores às vezes o provedor já até atualizou os planos está entregando mais velocidade o preço caiu só que você ainda está com o plano em preço antigo acontece muito isso o provedor não vai lá sem você pedir e faz isso alguns até fazem mas muitos não fazem então você tem que ir lá ou ligar, acionar eles e pedir para atualizar esse plano às vezes você está pagando caro por pouca velocidade sendo que você poderia ter mais velocidade e até um equipamento melhor recebendo esse sinal e eu sei, hoje todo mundo vive numa correria e isso acaba passando despercebido e você está deixando de ter uma internet melhor porque você não olhou esse detalhe então verifique o pacote de serviço de internet contratado e verifique também os equipamentos se são compatíveis com a velocidade contratada se não são muito antigos porque tem diferença de portas portas Fast Ethernet Gigabit Ethernet para vocês terem uma ideia velocidades acima de 100 MB você precisa de um equipamento com portas Gigabit senão você vai ficar limitado a 100 MB analise isso aí eu tenho vários vídeos aqui também ensinando muita coisa a respeito disso quinta dica atualize para as tecnologias de Wi-Fi mais recentes a cada dia que passa os dispositivos que se conectam à internet ao Wi-Fi só aumentam principalmente quando falamos de casa inteligente automação residencial é um assunto ainda que está muito em alta e aí podemos olhar também para serviços de streaming jogos e eu acabei de falar aqui de roteadores Gigabit então você vai precisar de equipamentos que acompanhem essa evolução dependendo do smartphone do console que você comprar hoje ele já vai ter suporte por exemplo ao Wi-Fi 6 que é a sexta geração do Wi-Fi e aí para você ter um melhor resultado na sua rede você vai precisar ter as duas tecnologias dos dois lados principalmente do roteador já indiquei aqui vários roteadores Wi-Fi 6 mas existe roteadores também Wi-Fi 5 muito bons e às vezes você até tem um roteador bom aí Dual Band 2.4, 5 GHz não expliquei isso ainda né se você é leigo no assunto existe duas frequências que o roteador transmite Wi-Fi 2.4 GHz tem um melhor alcance porém menor velocidade 5 GHz menor alcance porém maior velocidade então você já tem aí um roteador Dual Band mas você tem um smartphone por exemplo que só funciona em 2.4 GHz aí não vai conseguir muita velocidade sua experiência aí vai ficar ruim no dia a dia se você tivesse um dispositivo com suporte a 5 GHz você conseguiria muito mais velocidade então analisa os dispositivos que se conectam ao seu roteador e analisa o seu roteador também se ele não é um roteador muito antigo como eu falava do equipamento do provedor porque isso pode ter um grande impacto no desempenho da sua rede e assim como toda a tecnologia o Wi-Fi também evoluiu saímos do Wi-Fi 4 para o Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6 e já estamos indo para o Wi-Fi 6 E Sexta dica separe as aplicações e dispositivos que consomem muita banda na sua rede Streaming, de vídeo, videogame são só alguns exemplos disso e às vezes dependendo do seu roteador se ele não fizer um bom gerenciamento pode prejudicar todos os outros dispositivos da sua rede então temos algumas soluções para isso alguns roteadores oferecem um QoS você pode priorizar jogos redes sociais, vídeos e alguns ainda permitem que você faça um controle de velocidade tanto em download quanto em upload e até mesmo dar prioridade a determinado dispositivo da sua rede às vezes se você quer que o seu PC notebook que você trabalha tenha maior prioridade na sua rede você consegue fazer isso quer dar mais prioridade para os seus jogos para não impactar no seu ping no tempo de resposta você também pode fazer isso e isso obviamente depende do seu roteador então vale a pena assistir os vídeos que eu faço análise de roteadores aqui no canal e eu mostro se eles possuem essa função ou não sétima dica otimize as configurações do roteador e dispositivos às vezes você não tem um roteador que é tão parrudo tão potente e ele não consegue gerenciar tão bem todos os dispositivos que você tem na sua casa aqui em casa por exemplo eu tenho aí em média 30 dispositivos existe casos que tem muito mais do que isso se o seu roteador não suportar muitas conexões não tiver um hardware bom ele não dá conta então às vezes será interessante você separar os dispositivos que se conectam apenas em 2.4 como é o caso dos dispositivos de casa inteligente então você conecta eles em 2.4 e os dispositivos que você precisa de mais performance você deixa em 5 GHz e não deixe que o roteador gerencie isso automaticamente como falei se o seu roteador não for um roteador muito bom porque se ele for muito bom isso não fará diferença você pode até deixar aquela função de Smart Connect ou pode vir como Band Steering traduzindo para o português seria uma conexão inteligente direção de banda ou até mesmo priorizar 5 GHz o roteador faz isso automaticamente então é só você analisar e ver se vale a pena fazer isso aí na sua rede oitava dica atualize o firmware do seu roteador se você não sabe o firmware é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware ou seja, bem a grosso modo é o sistema do seu roteador manter um roteador sempre atualizado vai ajudar bastante às vezes firmware desatualizado pode causar desempenho baixo ou até mesmo quedas no Wi-Fi então sempre que uma fabricante lança uma atualização aquela atualização vai melhorar o desempenho do roteador vai acrescentar funções ou até mesmo corrigir falhas de segurança, inclusive mantenha sempre um roteador atualizado você pode fazer isso indo lá no site baixando o arquivo e subindo isso para o roteador faça isso sempre no cabo e com cuidado porque na atualização se a energia cair, acabar pode até prejudicar o seu roteador mas hoje também as marcas já fazem isso quase que automaticamente você pode deixar habilitado ou você pode clicar lá até mesmo no aplicativo e aí você consegue atualizar o seu roteador nona dica também muito importante aumente a sua segurança sem fio ó, se tiver alguém roubando o seu Wi-Fi além de causar lentidão na sua rede pode comprometer também os seus dados pessoais então vamos a algumas soluções para isso primeiro altere a senha padrão de acesso às configurações do seu roteador hoje a maioria das fabricantes já te induzem a fazer isso no primeiro acesso na primeira vez que você vai configurar o seu roteador se você não fez vale muito a pena colocar uma senha forte o que é uma senha forte, Max? uma senha que tem caracteres especiais letras maiúsculas, minúsculas e números e claro, faça isso também para a senha da sua rede Wi-Fi existe também alguns padrões de criptografia use pelo menos WPA2 hoje nós já temos roteadores com WPA3 e até dispositivos que suportam isso mas nem todos os dispositivos suportam se o seu roteador já tem WPA3 coloque aí pelo menos WPA2 barra WPA3 é um padrão de segurança então mais recente e ficará mais difícil para hackers cybercriminosos tentarem invadir a sua rede outra coisa, desative o WPS do seu roteador existe uma falha nesse protocolo que era para ser seguro mas não é desative não faça conexões WPS aí na sua casa outras coisas que você pode fazer ainda é ocultar a sua rede Wi-Fi e até fazer um controle por Mac controlar aí qual dispositivo acessa ou não a sua rede mas isso já precisa de um conhecimento um pouquinho mais avançado se você não entende tanto da área eu não aconselho fazer e outra coisa que você pode observar se você não tem esse costume acessa aí as configurações do seu roteador e vai lá nas opções WAN ou LAN que seja verifica ali o DNS vê se tem algum DNS manual se alguém foi lá e colocou um DNS basicamente são quatro campos de números e dependendo desse DNS ele pode estar levando o seu tráfego para outros lugares para gerar cliques para outras pessoas causando lentidão e transtorno aí na sua rede você tenta acessar um site e é redirecionado para outro isso acontece muito viu e por fim galera vale a pena ver também os dispositivos da sua rede porque pode ser que apenas um dispositivo está tendo dificuldade de se conectar não está funcionando direito está abrindo outras coisas e pode ser vírus na sua máquina no seu dispositivo então por isso que é interessante testar outros dispositivos na sua rede e aí vale a pena fazer uma varredura à procura de vírus ou se não encontrar o problema às vezes é necessário até formatar o equipamento décima e última dica programe o seu roteador para reiniciar sozinho é, pois é quando falamos de equipamentos eletrônicos uma hora ou outra será necessário reiniciar então smartphone, pc e vale também para roteadores e hoje as fabricantes já colocam isso lá nas configurações você pode programar para reiniciar diariamente uma vez na semana ou uma vez no mês eu aconselho que você faça isso pelo menos uma vez na semana e por coincidência o meu editor está reiniciando ali agora o notebook travou aí, João? fechou o Premiere ixi depois que você acessar as configurações do seu roteador até mesmo através do aplicativo da marca é muito simples para fazer isso bom, depois de tudo isso se você ainda tiver problemas com a sua conexão aí vale a pena considerar trocar de provedor pode ser que ele não consiga entregar uma boa qualidade aí na sua região algum fator externo que não depende de você da sua rede interna ó, mas vale ressaltar que algumas aplicações jogos, por exemplo não dependem só do provedor dependem de rotas até chegar ao servidor dessa aplicação desse jogo aí realmente não tem muito o que fazer tem algumas soluções paliativas mas infelizmente não dá para fazer muita coisa e é isso espero muito que eu tenha te ajudado e esse é um tipo de vídeo para você solucionar o seu problema e compartilhar com seus amigos com outras pessoas que também estão passando por problemas no Wi-Fi e outra coisa por mais que eu trouxe esse monte de dicas aqui pode ser que eu deixei de falar alguma coisa que você já fez aí e te ajudou bastante então deixa aqui nos comentários para complementar esse vídeo e ajudar outras pessoas não esquece do like de se inscrever no canal se ainda não é inscrito ativando o sininho para receber toda semana vídeos relacionados a tecnologia me acompanha mais de perto lá no Instagram e eu vou deixar aqui na descrição muito material para vocês indicações de roteadores indicações de vídeos muita coisa então confere tudo aí na descrição aqui embaixo você confere outros vídeos envolvendo o assunto redes de computadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir e talvez você goste eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma